Aqui no hotel, sou real, e pode mais Pega a vida, a gente faz amor, e eu te sinto mal Você já tem alguém, me achar do mal A gente faz amor, e eu te sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é igual A gente faz amor, e eu te sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo, de novo, de novo E os olhos que acontecem Feche os olhos Vamos mostrar pra vocês aí Aproveitar